Beleza, beleza, vamos ouvir agora ele, Kleber, cantando um lindo louvor. Vamos lá, graças a Deus, vamos louvar o Senhor, a beleza da tua santidade, porque esse Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos lá. Senhor, também Senhor, que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que nada acontece sem a Tua vontade Nós precisamos aprender a confiar em Ti Nós precisamos aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas que eu perdoeram bem Aqueles que te amam Todas as coisas que eu perdoeram bem Aqueles que te amam Aleluia! Aleluia! Obrigado, obrigado! Deus abençoe a todos!